Um homem que usava um facão para roubar casas foi parar na cadeia e quem vai trazer a informação pra gente é o Leonardo Gonçalves. Boa tarde pra você, Léo. Oi, Olores. Muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, a casinha caiu. Esse ladrão, ele foi pego. Um trabalho conjunto, então, entre a Força Tática Municipal, aqui da Polícia Militar de Anápolis, a CPE e também a inteligência da polícia. Quem vai dar mais detalhes dessa prisão é o Tenente Tiago Reis, da CPE, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que a polícia chegou até esse ladrão? Boa tarde. Boa tarde, Olores. Bom, em uma operação conjunta ontem com a Força Tática Municipal, CPE de Anápolis e a Agência Regional de Inteligência, Olores, nós conseguimos identificar o receptador desses objetos furtados, ou seja, a pessoa que comprou esses objetos. Na residência foram encontrados vários objetos que essa pessoa comprou e, a partir daí, conseguimos identificar o autor desses furtos. Então, na casa desse autor também, vários objetos furtados. Olores, esse indivíduo já estava praticando furtos vários dias nessa região, né? Então, várias denúncias, várias informações. Graças ao serviço de inteligência, conseguimos juntar todas essas peças e chegar tanto no comprador como no ladrão que furtou esses objetos.